E hoje está tudo ok A live surdo pra gang Isso é tal como dizem em Einstein No mundo de Greg ontem Lá os inimigos querem ser friend Já andavam fartos viram que até o barter rende Eu vici em D&D Tipo 417 vou morrer na street Checa a jornada de um peregrino Checa a jornada de um peregrino Como eu te disse Mas a live surdo em D&D Pai o meu sobrenome é showb E aí real aqui não falta uma mas tanto faz Garrafas oh baby E aí real aqui na caixa de Pandora Mas eu me sinto uma majestade Mas tu é o frio desse peito O dia que eu fico com Deus que sai Nem a conta para eu te crie Vida enche e capinha E o tempo que a cala atrás Eu vou te ensinar o mar com firma E aí real aqui em Plingon Fiz a Mastro da Mar E já andava Ando que eu viro na Ine Ela gosta de retribuir E hoje está tudo ok A live surgiu para quem Disse é qual como dizem em Einstein No mundo de Greg ontem Lá os inimigos querem ser friend Já andavam fartos viram que até o barter rende Eu vici em D&D Tipo 417 vou morrer na street Checa a jornada de um peregrino Checa a jornada de um peregrino, como eu te disse, bolo vifino Impressionado em minha life, os arquitetos querem a deca É normal eu carregar no esfero sem seguir a tarde na ficha Eu nem bebo e nem fumo, sou o mais juízo que esse calinto Tipo eu sou um, eu sou 10 e 7, então é feita E aí escudo, bem em bundinho pelo ano, não cantei nem cota esteva Estrada deste moana, não canta funza, chuzina Caim para três barras mesmo em cavalo a dita Saí embapando ao cu do moana, moço A cana sony é paca, mas nem estou atrás do mouse Quando fico no meu canto, cruzo lá, ensamblava bass Eu pareço repetendo o jeito, eu estou a manter a classe A fazer os sons direito, tipo eu sou, mana fab E que venço a altura, eu sou fly super vivo Vocês sonham alto, que estão em Paris Sem ser irmã do Hernani, ela também fine Na madama também é uma big Perguntei ao ex a Steve, quem foi o Sotinj Que lhe ensinou a serão se fixe Eu decidi que a jornada é bagagem O mo mano parece que eu estou um prazer E eu nem enemigo, sem se rodea de Merlin Nenemigo são droga de merdafaga E eu sou gafo, não quero colher Hoje tento vir fazer frente, mas o bob tem mais suede Sobre as gradas, a bamba, eu gui travo Onde tu pra tu com os prisioneiros E aí uxeu, fui à díin Tip 137 com Hayna 3 Cê crea jornada é do no peregrino Cê crea jornada é do no peregrino Como é dede coisa, AMA beni danxixixixixixixou